Por que que cê me matou? Exatamente, por que cê matou o Alan? Ah, então, caralho! Porra! Cês não deixa eu falar, seus bando de cabeça de pica do caralho! Porra! O Galaxy matou o Fall junto comigo, seus arrombados! Cês não prestam atenção no game, não? Por que que sou eu, bicho? Eu acho animal! Eu escaneei, porque tipo... Se o Galaxy me ajudou a matar o Fall, que era realmente a porra do impostor... É verdade, isso é verdade, isso é verdade. Tava lá no log, que era eu, o Galaxy e o Alan... Puta, é verdade, bicho, aí eu vou ter que te dar esse benefício, mano. Cês não pensam um pouco, velho, parece que pensam com os cabelos do cu. Cara, mas mesmo assim, mano...